Música Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também É minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Despeça na minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar seu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Para de quem não dormir Vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Se a gente ainda não se viu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Se ela não liga Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Vou sozinho e o desejo a me contar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá Não dá Não dá Não dá Ela vai tomar seu banho devagar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá Não dá Ah, 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 ah A gente vai chamar, a gente vai chamar, não dá pra esperar. Eu quero tudo de novo, Sente seu corpo suado e molhado de beijos. Eu quero sempre mais, Ah, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo, Olhos nos olhos, Queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais, Ah, como eu quero mais, Você. A roupa que eu quero vestir, esta noite é você, Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se tem que a vida, Ficar sem parar, Uma viagem debaixo, Uma viagem debaixo, Dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir, esta noite é você, Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se tem que a vida, Ficar sem parar, Uma viagem debaixo, Dos nossos lençóis. Eu quero tudo de novo, Olhos nos olhos, Queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais, Ah, como eu quero mais, Você. A roupa que eu quero vestir, esta noite é você, Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se tem que a vida, Ficar sem parar, Uma viagem debaixo, Dos nossos lençóis. A roupa que eu quero vestir, esta noite é você, Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida, Ficassem parados pra nós, Uma viagem debaixo, Uma viagem debaixo, dos nossos lençóis. 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 Você fugiu das minhas mãos, E mergulhou noutras paixões. Deixou pra mim a solidão E mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Vou ter amor Eu beijei Eu beijei Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Na madrugada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Minhas estrelas Dentro do peito Luz apagada Luz apagada Luz apagada Bogo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é uma chama Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie chocado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudada do que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, a sol, eu e você Se bate coração Nesta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, a sol, eu e você Se bate coração Nesta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie chocado Sobre a minha calça jeans Demoremos Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Vou pedir Vou pedir a conta Vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu nome Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar Eu vou te dar meu sobrenome Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida Eu vou te dar meu sobrenome Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha vida Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é a nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é a nossa primeira vez Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim A gente vive que nem cão e gato A vida inteira só quebrando o par Se me magoa quando te maltrato Juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente Te dou presente e você joga fora Faz minha mala e põe no corredor Corta no meio o nosso cobertor Estrava a porta e me manda embora Volta, ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presta e mesmo assim me ama Volto, já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta, mas sou quem te adora E a gente juntos quebra o pau na cama A gente vive que nem cão e gato A vida inteira só quebrando o par Se me magoa quando te maltrato Juntando os fatos sempre me dou mal Você destrói o que acha na frente Te dou presente e você joga fora Faz minha mala e põe no corredor Corta no meio o nosso cobertor Destrava a porta e me manda embora Volta, ela me grita quando estou na rua Diz que estou certo e que a culpa é sua Diz que não presta e mesmo assim me ama Volta, já que não quero mesmo ir embora Sou quem não presta, mas sou quem te adora E a gente juntos quebra o pau na cama O poder, a gente juntos quebra o pau na cama Tanta magia do amor Você tem sobre mim Doze horas por dia eu fico Pensando em você Outras doces, se alguém perguntar Também digo que sim Não consigo sequer o momento, amor, te esquecer É verdade, amor, é verdade Eu agora respiro você Fique dentro de mim a vontade Você é mil vezes mais que prazer É verdade, amor, é verdade O meu corpo precisa do seu Você é mais que a minha metade E eu já sou mais você do que eu Pela graça do amor eu não sinto As loucuras que faço Cada dia que faço Cada dia que passa aumenta Eu agora respiro você Eu agora respiro você Eu agora respiro você Fique dentro de mim a vontade Você é mil vezes mais que prazer É verdade, amor, é verdade O meu corpo precisa do seu Você é mais que a minha metade Você é mais que a minha metade E eu já sou mais você do que eu É verdade, amor, é verdade Eu agora respiro você Fique dentro de mim a vontade Fique dentro de mim a vontade Você é mil vezes mais que prazer É verdade, amor, é verdade O meu corpo precisa do seu Você é mais que a minha metade E eu já sou mais você do que eu É verdade, amor, é verdade Por favor, prece mais uma pra mim O jeito que eu tô foi não Eu me fazia o porquê A mulher da minha vida Foi cruel que arrasou Não repare seu chorar O homem chora de amor Vou brigar com a tristeza Um de nós vai ter um fim Mas não fico mais um dia E é com ela dentro de mim Foi ferido de sorpresa Foi inútil minha fé Vou beber pra mais de metro Por favor, traz mais um pé É, desce mais um pé Essa tortura no meu peito não dá fé É, desce mais um pé Ou eu me acabo, ou esqueço dessa mulher Seu garçom, faça o favor É, desce mais uma pra mim O jeito que eu tô doidão Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta, somos água e fogo Nem partir com mim não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta, somos água e fogo Nem partir com dinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em refina a volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo Bagunça minha calma Reixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para aquele peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para aquele peito meu E se eu sofro assim por ela é que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que eu sou eu E se eu sofro assim por ela é que o amor E se eu sofro assim por ela é que o amor E se eu sofro assim por ela é que eu não sei o que eu sei E se eu sofro assim por ela é que o amor Amo o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você Dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito a dor, amo o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você Dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, 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 não importa o que você fez no passado Eu quero é ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho É de madrugada Quando o telefone toca E secorrendo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Aqui nada de errado Você sabe como é Mas se acaso eu estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso eu estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Não fale nada As águas do São Francisco estalapou Em cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigada a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando O meu amor Fica contente As águas do São Francisco Estava por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigada a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentaram o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando O meu amor Fica contente Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu vou Eu tiro a roça do mato Tua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele e desfora Da mulher namorada Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira E tem violeiro em brunhão No prisioneiro inocente Eu arranjo a devolgado E a sogra em crinqueira Eu dou-te laço dobrado E o violê em brunhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Menina Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano Não nasce burro Tá o céu Rei das coxilhas Paulista Ninguém contesta É o brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode Tá mandando O bazar do Vardomiro Em Brasília É o soberano No repique da viola Balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada Despedidos Paulistano Adeus que eu já vou Vem embora Que Goiás Tá me chamando Goiás Os olhos de um cara apaixonado É um circo iluminado Quando chora é cachoeira Não nega quando o corpo respondido Mas se for amor bandido Coração cai na choeira Aí a corda estica e arrebenta A cabeça não aguenta É o reverso do caminho Então se toca aqui uma corobeira A saudade é matadeira É a ponta de espinho É chama de queimar E deixa o coração de um homem cego por amor Jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia Nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Amo você Amo você A gente se amarrou de um tempo que ninguém desata De um homem cego por amor Jogado ao chão A luz do seu olhar iluminou a minha estrada Eu juro que não vou trocar o seu amor por nada Querer assim do jeito que eu te quero é covardia Sonhando noite e dia E nós temos a medida certa e a hora exata A gente se amarrou de um jeito que ninguém desata O nosso amor é uma viagem louca de prazer Eu amo você De madrugada quando o bicho pega e a saudade até saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça e a saudade não passa Se eu querendo te grer A noite inteira eu fico no boteco enchendo o caneto tentando esquecer Minha bebida me traz alegria Minha vida é vazia, minha vida é vazia, nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer novo de beber, meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho sem seu carinho Meu amor Não aguento mais viver A noite inteira eu fico no boteco enchendo o caneto tentando esquecer Minha bebida Volta Volta É de madrugada É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa Não aguento mais viver tão assim Não aguento mais viver tão sozinho Não aguento mais viver tão sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Dama o seu amor Eima feito pra asa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu quero ter o seu carinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto